Bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou o Dr. Alex Heringer e hoje, vamos mergulhar no mundo adorável dos filhotes de cachorro e suas brincadeiras encantadoras. Quem consegue resistir ao charme inigualável de um filhote se divertindo? Ninguém. Portanto, prepare-se para uma dose extra de fofura enquanto exploramos as várias maneiras peludas e divertidas pelas quais essas bolinhas de pelo fornecem derreter nossos corações. Mas antes, não esqueça de dar um like no vídeo, compartilhar e assinar o canal. Pode deixar um comentário legal também. Vamos lá, a energia inesgotável. Comecemos com a energia inesgotável desses pequenos exploradores. Filhotes de cachorro têm uma energia contagiante que nos faz sorrir instantaneamente. Eles correm, pulam e brincam como se não houvesse amanhã. É impressionante como eles podem transformar qualquer espaço em um campo de diversão infinito. Quem não adora ver um filhote correndo atrás de sua própria sombra ou perseguindo uma bolinha? É simplesmente impossível não se contagiar com sua alegria. Brincadeiras com amigos peludos. Não é apenas com humanos que filhotes gostam de brincar. Eles gostam de interagir com outros animais de estimação também. Desde brincar com gatos até compartilhar momentos especiais com outros filhotes, a camaradagem entre nossos amigos peludos é algo que derrete nossos corações. A forma como eles se comunicam e se entendem é uma lição valiosa sobre amizade. A hora do jogo, brinquedos e mais brinquedos. Você já viu a felicidade estampada no rosto de um filhote quando ele recebe um novo brinquedo? Filhotes adoram brincar com tudo, desde bolas de tênis até mordedores de borracha. Esses brinquedos não são apenas diversão, mas também uma parte crucial do seu desenvolvimento físico e mental. Então, se você está pensando em presentear seu filhote, não se esqueça dos brinquedos. Luta de fofura, brincadeiras de luta. Uma das brincadeiras mais adoráveis dos filhotes é a luta amigável. Eles mordem suavemente, rolam um sobre o outro e mostram uma agilidade surpreendente. Essas brincadeiras não são apenas fofas, mas também ajudam os filhotes a desenvolver habilidades importantes de comunicação e socialização. É incrível ver como eles se divertem juntos e, ao mesmo tempo, aprendem a se relacionar com outros cães. A diversão dentro de casa Mesmo quando estão dentro de casa, filhotes encontram maneiras criativas de se entreter. Eles exploraram caixas, sobem escadas e se esconderam em lugares inusitados. Sua curiosidade não tem limites, e é impossível não sorrir ao vê-los investigando cada canto e recanto de sua casa. Hora de descansar, cochilos e pelúcias. Por fim, todos nós sabemos que até os filhotes de cachorro mais energéticos precisam de um bom descanso. E não há nada mais doce do que ver um filhote adornado com seu brinquedo de pelúcia favorito. Esses momentos de sono são igualmente encantadores e nos lembram que, mesmo nas brincadeiras mais animadas, há sempre um tempo para relaxar e recarregar as baterias. E assim chegamos ao fim desta jornada repleta de fofura. Filhotes de cachorro têm o poder de derreter nossos corações com suas brincadeiras travessas e adoráveis. Espero que se divirta tanto quanto eu ao explorar essas cenas encantadoras. Queremos agradecer a todos os nossos espectadores por apoiarem nosso canal. Se você tem histórias ou vídeos adoráveis de filhotes de cachorro brincando, não hesite em fazê-los conosco nos comentários. Fiquem ligados para mais conteúdo irresistível de filhotes nesse canal. Até a próxima!